Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma sexta-feira com o nosso tutorialzinho maroto, 10 minutos para saber usar. E hoje eu vou te ensinar como é que você faz para colocar o modo escuro no seu iPhone, ok? Então, gente, como que é o modo escuro? Na verdade, o modo escuro no Instagram. Com isso eu vou ensinar como você coloca o modo escuro no seu iPhone. E aí, o seu Instagram vai ficar no modo escuro. Você vai poder escolher fazer modo escuro também no seu Facebook, no seu WhatsApp e no seu YouTube. Para que serve o modo escuro? O modo escuro nada mais é do que quando estiver à noite, quando já estiver o sol se pôr, esses aplicativos ficam com um fundo preto. Várias pessoas perguntam como é que faz para o Instagram ficar com aquele fundo preto, que às vezes você coloca uns prints. O meu não fica, o meu não tem essa opção. Eu sei que tem alguns celulares que ele tem no próprio Instagram a opção, mas no iPhone não é assim. No iPhone a gente troca a configuração do próprio telefone e aí os outros aplicativos vão ficar dessa forma. Então é isso que eu vou ensinar para vocês hoje como vai fazer, ok? Então a gente vai indo no passo a passo aqui e faz muito tempo que eu não dou aula para vocês mostrando no meu telefone. Então hoje vamos para uma aula no telefone. Vamos aqui à minha tela. Tive que dar uma interrompida aqui porque meu celular tocou. Então agora a gente vai para a minha tela. Faz tempo que a gente não olhe a minha tela. E um adendo aqui para esses 34 graus aqui, gente. Como assim? 34. Sensação térmica de 40. Dá? E eu estou gravando aqui fora. Ui! Coloquei meu assistente de toque, ó, para vocês conseguirem ver. E agora eu estou bem feliz porque eu estou com esse computador aqui e ele é cabo lightning e eu vou conseguir dar as aulas para vocês do meu celular sem ficar fazendo aqueles problemas. Ó, 40 graus. Isso aqui é para vocês se acostumarem com o meu touch aqui, ok? Então vamos aqui entrar no Instagram. O meu Instagram neste momento ele está todo branquinho, tá vendo? Então se eu for navegar aqui. Vou navegar no meu. Ele está com o fundo todo branquinho. E aí eu quero que ele fique preto. Por que ele está branco? Porque eu coloquei no meu sistema que enquanto não se põe o sol ele vai ficar todo branco. Então o meu Instagram está assim. O meu Facebook também vai estar assim. Né? Ó, todo branquinho. Meu YouTube, eu acho que eu coloquei ele para ser preto sempre. Vai ficar preto sempre. Mas o que a gente vai falar aqui é do Instagram. Então, o Instagram... O Instagram está todo branquinho, certo? E a gente quer que ele fique pretinho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no sistema. Ok? Aqui é onde eu coloquei o Assistive Touch. Deixa eu voltar aqui no sistema. E a gente vai vir aqui, ó. Em tela e brilho. Tá vendo? E aí a gente pode ter... A gente tem todas essas opções aqui. A gente tem a aparência clara e a aparência escura. Ó. Se a gente coloca a aparência escura, todo o sistema vai ficar escuro. Incluindo o Instagram. Tá vendo? Ó. Claro. Instagram claro. Escuro. Instagram escuro. Então, é essa forma que você vai fazer no seu iPhone, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou explicar para vocês quais são as opções que tem. Neste meu caso aqui, ó. Eu deixo a aparência automática. Então, ela vai ficar claro do pôr do... Aliás, ela vai ficar escura do pôr do sol ao nascer do sol. Ou eu posso fazer um agendamento e escolher os horários que você pode acontecer. Tá? Por exemplo, quando eu estava ainda lá em Portugal. Estava ficando escuro. O pôr do sol estava cinco e pouco da tarde. Só que eu não ia parar de trabalhar cinco e pouco da tarde. Mas aí, o sol se punha. Mas aí, eu já começava a ficar meio lenta. E eu ia, às vezes, até oito horas da noite. Então, aí, nesse caso, é interessante você colocar um agendamento personalizado conforme a sua realidade. Né? Aqui, os brilhos. Esse True Tone, que se adapta à luz onde você está. O Night Shift, que é aquele que deixa a tela um pouquinho mais amareladinha, assim. Quer dizer, para você distanciar o seu olho. Aí, você até escolhe mais quente, menos quente. Da forma como você quiser. E você também pode fazer o agendamento do Night Shift. Aí, aqui, os tamanhos do texto. Mas, enfim. Negrito ou não negrito. Ó. E o zoom de visualização de tela. Gente. Essas daqui de baixo, eu mostrei. Porque, tipo, senão também a aula ia ficar muito curta. Mas, o mais importante é esse aqui. Se você mudar aqui no seu sistema, o seu Instagram, o seu Facebook, o seu YouTube. Todos eles vão se mudar para o sistema. Mas, no Facebook, no YouTube, você pode escolher se você quer que ele fique automático, conforme o sistema. Ou se você quer que ele fique o tempo todo daquela forma. No Instagram, você ainda não consegue escolher desta forma, tá? Pelo menos, não no iPhone. Então, vamos ver aqui, ó. Tá no tema. Vamos dizer que eu quero o meu... Só para vocês verem. O meu YouTube, ó. O meu YouTube, ele é todo preto. Tá vendo? Mas, eu posso escolher... Nas configurações... Como que eu quero que ele fique. Aparência, ó. Eu posso colocar tema claro... Tema escuro... Ou usar do próprio dispositivo. Aliás, eu vou até deixar do próprio dispositivo. Tá vendo? Aí, ele fica. E do Facebook, é a mesma coisa. Vira aqui e escolher por si mesmo. Então, como que você faz isso? Você tá aqui, né? Aí, você vai em configurações. E aí, você coloca aqui o modo escuro. Ó. Tá vendo? Aqui. Modo escuro. Você coloca ativado, desativado e conforme o sistema. Tá certo? Viu como é fácil? Aqui, ó. Voltando aqui no meu Instagram. Neste momento, ele tá claro. Depois, mais tarde, ele vai ficar escuro. Porque eu vou querer... Aliás, porque aí o sistema vai ficar escuro. Vamos ver que hora que vai ficar escuro o meu sistema. Como é que você vê? Aqui. Pôr do Sol. 19 e 1. Então, às 19 horas e 1 minuto, ele vai ficar escuro. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desta aulinha. Deste tutorialzinho maroto. Tem muita gente que fala assim. Ah, mas eu já sabia. Eu já sabia. Mas, sério. Tem bastante gente que vem perguntar. E, ó. Eu ensinei só no Instagram. No fim, eu ensinei como você faz isso no Facebook. Como você faz isso no Instagram. Como você faz isso no YouTube. Então, agora. Bora personalizar. Aí, as suas telas. Para você, quando o pôr do sol. Quando vier o pôr do sol. Quando você precisar relaxar. E estiver mexendo ali. No seu dispositivo. No seu celular. O seu cérebro também começar a relaxar. Usem o Night Shift. Usem essas coisas que deixam a sua cabeça mais relaxada. Antes de você dormir. Para você ter uma noite tranquila. E aí, você pode fazer isso no seu iPad. E no seu computador. No meu computador também. Na hora que dá o pôr do sol. Agora, pelo menos. O pôr do sol está às 19h01. Ele já fica todo preto. E ele já fica amarelinho a tela. Para eu já ir começando a desligar. Para poder descansar. E ter uma boa noite de sono. Começar a produzir melatonina. Então, esse foi o tutorial de hoje. Se eu te ajudei. Se você gostou. Dá um like. Sinto que o tutorial da semana que vem. Vai ser muito interessante. Ainda mais pelas pessoas. Que gostam de organização. Gostam de ver seus telefones. Organizados. Os aplicativos. Esse monte de aplicativo aí. Que a gente tem. Então, eu estou sentindo. Que na aula que vem. Vai ser bacaninha. Tá bom? Então, eu espero vocês. Na quarta-feira. Na nossa aula estreia. Implementação de Negócios Digitais. E na próxima sexta-feira. Dez minutos para saber usar. Muito obrigada. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E eu te espero aqui. Toda semana. Com mais novidades. Com mais coisas muito interessantes. Para vocês aprenderem. Tchau, tchau. E um ótimo fim de semana. E um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Obrigado.